Victor A Peugeot no Shop Tour, agora você vai conhecer a tecnologia de ponta Peugeot usado na Fórmula 1 aqui no Brasil, nos carros de passeio da linha Peugeot. Esse é o modelo Coupé, né Celso? Perfeito. Ele oferece o quê? Ele é completo, ele vem com toda a tecnologia de Fórmula 1. Então, por exemplo, o Fórmula 1 usa que freio? Brembo. E esse carro? O mesmo. O mesmo freio. Esse design maravilhoso que já recebeu muitos prêmios... Pininfarina. Pininfarina, então você não precisa nem levantar dúvidas. É maravilhoso. E com todo o conforto que um carro como esse merece, né? Opa! Todo em couro, mecânico e automático. Esse é um quê? Um V6? Esse é um V6, 24 válvulas. É um avião. Nossa, esse é o verdadeiro Fórmula 1 de carpejo. E você vai encontrar a linha Peugeot aqui na Victor... Ó, deixa eu falar um negócio. Antes de mostrar o restante da linha, vamos explicar um negócio. O carro é importado, é francês, é Peugeot. O preço é em dólar? Nunca. Sempre em reais. Desde o ano passado? Desde 98. A Peugeot do Brasil só trabalha em reais? Só trabalha em reais. Por isso você não vai ter... Vai ter repasse? Não, senhor. Vamos falar aqui da linha 106. Esse é o modelo mais econômico no mercado nacional atualmente. Quanto que ele faz com litro? 24 km por litro. Jura? Opa! É super econômico. E tem, olha, você pode escolher quantas versões desse carro? 12 versões no total. Tem sempre uma pra você. Claro, uma você vai adorar. Tem quatro portas, tem duas portas, tem o acabamento europeu. Isso, padrão totalmente acabamento europeu. Me fala uma coisa, esse carro aqui, se você que gostou desse carro, quatro portas, eu vou te dar uma ideia de preço, só que nós vamos falar do de duas portas do preço, tá? O de duas portas... 12.240 reais. Já com bônus? Já com bônus de 750. Aliás, nesse final de semana eles vão estar praticando o seguinte, um bônus que começa em 750 e vai até 5 mil. Até 5 mil reais. E até domingo, sem frete. Não cobramos frete. Tá vendo? Então vem cá. A linha 306 também tem várias versões e oferece o quê? Tudo. Esse carro é completo. Motorização 1.8, 16 válvulas, freio a disco nas quatro rodas, ar, direção, vidros elétricos, travas elétricas, completo. Também padrão europeu. Perfeito. E já com bônus? Com bônus ele vem para 21,590. Acredite. É aquela história. Custo-benefício? A Peugeot tem e prova que carro importado não é caro. Vamos falar aqui. Esse daqui para a família. Bastante espaço. É o carro mais procurado pela família hoje. Ele oferece tudo aquilo? Tudo aquilo lá e mais alguma coisa. Espaço interno super alto. Você tem faróis de milha. Você tem airbag para o motorista. O carro é completo. E já com o bônus? Ele vem para 25,990 reais. Agora você começa a entender por que Santos Dumont trouxe para o Brasil o primeiro carro que marca que era. Feijou, claro. Feijou. Olha, de segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo até às 18h, tem showroom na Avenida Europa 127. O telefone 883-0466. Perfeito. Do Morumbi, 8440. O telefone? 240-0433. E tem também no Tatuapé na rua Euclides Pacheco, 1931. O telefone lá é 69410888. Olha, venha conhecendo. Você vai adorar a linha Peugeot. Todas as lojas com estacionamento próprio. É isso aí. Então, vamos lá.